Nunca vamos falar nem gostar de você fofoqueira Você entregou a brisa, traidora, traidora, traidora Você é tão uma amiga, você vai ter o castigo do silêncio Nenhum de vocês me serve pra nada Tomara que todos morram, morram, morram Simoninha Molina está doente E sabem de que? Está doente de tristeza Há uma semana, por razões que todos conhecemos Vocês tomaram a decisão de condená-la à solidão Mas essa coleguinha que antes pensava que não os amava Tanto os ama, que ficou doente porque vocês a ignoram Está tão triste que pediu ao pai para mudá-la de escola Eu queria falar com ela, eu queria admirá-la e brincar com ela Mas eles não deixaram Ângelo, se acalme Não posso, professora, se a Simoninha sair da escola, eu morro, professora, eu morro Eu morro Ângelo, querido, não fique assim Não chora, Ângelo A parte é minha alma Você é um colega muito nobre E sei que sofre muito com o problema da Simoninha Mas chorando não vai resolver nada Eu quero que ela volte para a escola Nossa E agora o que vamos fazer? Professora, você acha que nós exageramos ao dar esse castigo para ela? Lamentavelmente, sim Simoninha provocou isso Eu sei, Daniel Mas não podemos viver machucando uns aos outros por rancor ou vingança Não é assim que resolvemos as dificuldades Professora, por que a senhora não vai visitar ela e diz que já acabamos com o castigo? Lucas, a decisão de castigar a Simoninha foi do grupo Vocês deverão resolver o problema Como, professora? O melhor é que alguém vai falar com ela Eu, 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 eu Eu vou, professora Eu quero pedir perdão à Simoninha Eu já disse muitas vezes para desligarem o celular na aula Desculpe, professora Alô? Oi, Carlinha Sou eu, a Simoninha Por que me ligou a essa hora? Eu estou na aula Ninguém gosta de mim Ninguém se importa comigo Por ninguém Angel, você é o único que desde o início quis se reconciliar com a Simoninha E é muito lindo de sua parte querer falar com ela em nome da turma Mas não é justo que você assuma uma responsabilidade que corresponde a todos O chocolate se deu mal O correto é escolher um representante Mas através de um sorteio para que seja justo Vou preparar os papeizinhos A sorte decidirá quem será o escolhido Tomara que eu não seja escolhido Porque o papai da Simoninha é bem capaz de me dar uma injeção E se for eu, eu vou levar para a Simoninha um bolo de chocolate para adoçar a vida dela Eu sou burro para alegrar as coisas com as palavras Se eu tiver que ir, eu vou Porque eu quero que a Simoninha volte para a escola Tem que ser eu, tem que ser eu Tem que ser eu Sua mãe me disse para trazer este suco Não quero nada, me deixe em paz Por que não vai procurar os seus colegas para fazerem as pazes com você? Assim acaba esse mau humor Cala a boca Me deixa sozinha Acabou, Simoninha Chega de malcriação Quem tirar a marca vermelha será o representante da turma Encarregado de falar com a Simoninha Agora, abram os olhos Eu me salvei de uma boa Eu não tirei vermelho Nem eu Tá suando pelo cérebro É o Lucas É o Lucas Filha, você mesma provocou o que está acontecendo Mamãe, se você gosta de mim Me tire dessa escola Eu não tenho nenhuma necessidade de estudar com esse tipo de criança Sabe muito bem que isso é impossível Me mande para a escola da Carlinha Lá eu terei amigas que gostem de mim e que sejam como eu Eu sei que sofre pela indiferença dos seus colegas Mas enquanto não reconhecer a sua falha, as coisas não vão mudar E cometeria o mesmo erro em qualquer escola Não mamãe, eu prometo Precisa me tirar de lá Me diz uma coisa Se mudasse de escola, sentiria saudade da sua professora? Dela sim, mas de mais nada Meus colegas são horríveis São uns ignorantes Ai Simoninha, quantos momentos lindos você viveu junto com eles Isso você não pode negar nem esquecer, filha Reconheça que eles têm sido bons amigos Simplesmente você os ofendeu e eles reagiram Os bons amigos não ignoram você E eles pensam que as boas amigas não denunciam Quem é que tem razão? Você percebe? Não deixaram de falar com você por capricho Mas você quer perdê-los por orgulho Por não admitir que agiu errado Não sei o que fazer, mamãe Peça desculpas, minha filha Não, isso eu não falei jamais, jamais Então vai ter que falar com a filha do Dr. Molina? É mãe, mas eu acho que eu não vou poder resolver nada Ué, mas por que não? É porque eu sou bom para resolver as brigas de outra maneira É, eu sei, sempre com violência Acontece que é Simoninha mulher E eu não posso chegar e brigar com ela Eu não sei o que eu tenho que dizer Não se preocupe Deixe o seu coração falar Sua mãe disse a mais pura verdade Você tem um coração grandão assim Se a sua cabeça fosse um pouquinho maior Você seria o orgulho da nossa família Muito obrigado, pai Bom, mesmo que não seja assim De qualquer maneira, você é o orgulho da família Mas só não quero que repita de ano Não, chefe Mesmo que eu quebre a cabeça em mais de 20 partes E perva o cérebro E fique sem nenhum miolo Eu passo para a terceira série Quer dizer que Lucas, o filho do mecânico Foi o escolhido para vir aqui falar com a Simoninha Sim, senhora Ele virá esta tarde se os senhores não se importarem em recebê-lo De maneira alguma Ao contrário Agradecemos que tenha interferido Para que esse problema fosse resolvido logo de uma vez Não me agradeçam A situação chegou a um ponto em que não podia ficar de braços cruzados Mas me digam, como está a Simoninha? Melhor O que teve não foi propriamente uma doença Mas um reflexo de seu estado de espírito abalado Adoraria falar com ela Mas acho que é mais conveniente que o Lucas fale antes com ela Eu acho que eu não devo adiantar nada Angelo, o que faz aqui? Eu estava te esperando para ir com você até a casa da Simoninha Mais uma emissão diplomática Bem, uma coisa diplomática de dois Deve ser muito mais importante do que só de um Você pode me levar? Eu não posso, Angelo Olha, mesmo que a Simoninha disfarce Eu sei que gosta muito de mim Eu tenho certeza de que se me vir chegar Vai se curar de repente Não está mais com febre Até parece que eu me importo Por que você não se arruma? Vai receber uma visita Uma visita a quem? De um colega da sua sala Aposto que aqueles idiotas se arrependeram E todos vão me procurar Você não acredita que quando a Simoninha me ver chegando vai se curar? Se vir você chegar vai ter um ataque de raiva Eu quero ver ela Eu sinto muito Mas se nossos colegas souberem que você foi comigo ver a macarrão sem molho Vou me chamar de covarde Não tem jeito, amigo De noite eu te conto como foi, tá bom? Acham que o Lucas vai convencer a Simoninha a voltar para a escola? Quem sabe? Ela é tão nojenta Que talvez esteja de mau humor e nem abra a porta Eu duvido muito que se arrependa Não sejam pessimistas Se o Pinóquio que era de madeira virou humano quando parou de dizer mentiras A Simoninha pode mudar Eu acho que não temos mais que brigar A Brisa tem razão Vamos